Música Foi o dia mais feliz da minha vida O dia do nosso casamento A maior festança de todas que já rolou no reino Todos loucos pra verem como eu estava Nós, eu quis dizer nós Tudo estava perfeito Do jeitinho que eu sempre sonhei Foi um dia mágico E tudo correu conforme o planejado Bem... quase Uau, uau, uau Caros amigos Estamos aqui reunidos Para celebrar a união de Rafael e José Em matrimônio Eles viverão juntos Como marido e mulher Em completa harmonia As alianças, por favor Não sei se você conhece Não sei se você conhece Mas quando nós nos conhecemos Eu fiquei tão nervosa Eu não podia falar Não sei se você conhece Em que momento Eu encontrei o único E minha vida Eu encontrei o único Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aleluia. 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 Tchau. Tchau. I found a love for me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E em seus olhos, você está holding mine Baby, eu estou dançando no escuro Com você entre meus braços Com a barefoot na terra Ou ouvir nossa música favorita Quando você disse que você era uma merda Eu whispered underneath meu breath Você heard it, darling Você está perfecto tonight Eu encontrei uma mulher Stronger do que qualquer pessoa eu conheço She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a love To carry more than just my secrets To carry love To carry children of our own We are still kids but we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright It's time Darling, just hold my hand Be my girl, I'll be your man I see my future in your eyes Baby, I'm Dançing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful Girl, I don't deserve this Darling, you look perfect tonight Baby, I'm Dançing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel In person And she looks perfect I don't deserve this You look perfect tonight Here we go You look perfect Oh, oh, oh Amém. 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 Tem um pininho de gente correndo na sala. Com um sorriso banguela eu não quero mais nada. Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ser herói de alguém e melhor ainda Ser herói de alguém e melhor ainda Loving can hurt Loving can hurt sometimes But it's the only thing that I know When it gets hard You know it can get hard sometimes It is the only thing that makes us feel alive We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken Times forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped chains Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone You won't ever be alone Wait for me to come home Loving can heal Loving can heal Loving can mend your soul Loving can mend your soul And it's the only thing that makes us feel alive And it's the only thing we take With us when we die Hearts were never broken Hearts were never broken Hearts were never broken Times forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped chains Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone And if you hurt me That's okay baby only words Please Inside these pages you just hold me And I won't ever let you go Wait for me to come home 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 Oh you can fit me Inside the necklace you got When you were 16 Next to your heartbeat But I should be Keep it deep within your soul And if you hurt me Well that's okay baby Only words bleed Inside these pages you just hold me And I won't ever let you go When I'm away When I'm away I will remember how you kissed me Under the lamppost back on 6th street Hearing you whisper through the phone Wait for me to come home A comemoração das bodas de ouro 50 anos de casamento é muito significativa e emocionante para um casal Atravessar a vida juntos ao lado de uma pessoa é um momento de rara beleza Todas as datas são significativas para um casal Mas as bodas de ouro tem um peso especial O ouro tem beleza brilho e é indestrutível Assim como um casal que completa 50 anos de casamento É um exemplo para a família e para os amigos Exemplo de amor, união É ver os filhos crescidos Os netos e quem sabe alguns bisnetos É ser responsável pela educação e formação de uma família É a união indissolúvel Por ser um momento tão especial As bodas de ouro devem ser comemoradas com todo carinho E também com a elegância que lembra a data Reunir amigos, confraternizar e agradecer principalmente a Deus Por conseguirem atravessar a estrada juntos Superando as adversidades E mostrando que um homem e uma mulher Podem assumir seu compromisso e a promessa feita No dia do casamento de estar juntos Na alegria e na doença E em todos os momentos da vida E durante a festa certamente resplandecerá O sol interior do casal Que tantos e tantos momentos atravessaram Para poder provar ao mundo Que ainda existe o verdadeiro amor